O novo Mega Drive da Tectoy lançado em 2017, tendo seu lançamento um pouco um tanto conturbado, né? Principalmente aqui nesse canal, que eu ajudei muito a falar mal desse console, logo no seu início de vida, né? Mas de lá pra cá, o Neto, ele veio trazendo melhorias para esse console, deixando ele simplesmente jogável, né? Adicionando alguns aplicativos aqui, algumas funções novas, e é claro, né? O Danilo e o Zalmiro, acho que é assim o nome dos caras, eles produziram toda uma parte visual, um pack incrível de ROMs, onde você baixa esse pack, já tem atualização, já tem todas as capinhas, já tá separado por categoria. É um trabalho muito legal, um trampo muito da hora dos caras, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem quiser baixar. E é claro, eu vou mostrar ali no computador pra vocês, pra vocês darem uma olhada como que baixa, qual que é o tamanho, como que funciona, né? E sim, a Tectoy, ela não produz mais o novo Mega Drive de 2017, né? O novo Mega Drive, ele foi substituído pelo Legend Score, né? Que é o novo videogame da Tectoy. E juntamente com esse novo videogame, ela trouxe uma linha de curiosidades, que é a linha Pense Bem Tectoy. Sendo ali, trazendo ali um Pense Bem Tablet, né? Um mini PC, entre outros acessórios que a Tectoy vem trazendo para o mercado brasileiro, né? Então emoções fortes podemos sentir, né? Pô, Tectoy, ajuda nós aí, pai! Traz o novo Mega Drive, uma edição limitada aí, especialzinha aí pra nós aí, ó. Ó, me consuma, né? Então, sem mais delongas, bora lá, vamos colocar o pack de ROMs novas nesse Mega Drive. Vamos ver como que fica a parte visual. Sem mais delongas, bora lá! Bom, rapaziada, a gente chegou aqui no link que está na descrição desse vídeo, tá? Ele vai te redirecionar aqui, ó, pra essa página aqui, ó, Mega Drive MD Play portátil, tá? Então a gente já tem aqui a descrição aqui, eu vou dar uma lida rapidinha pra vocês. Que é o Mega Pack 4.1 para Mega Drive 2017 e Mega Drive Play da Tectoy. Emoções fortes podemos sentir. O Mega Play é um projeto feito de fã para fã, sem fins lucrativos. E é um pack que contém a versão 1.11 do loader do Neto, né? Ou seja, o Neto MD-DOS, né? Todas as ROMs estão organizadas por pastas em ordem alfabéticas e categorizadas. Tudo em um único pack, já com todas as capinhas configuradas. A estrutura de pastas também está configurada para funcionar tanto no Mega Drive 2017 da Tectoy, como no Mega Drive MD Play portátil da Tectoy. Basta adicionar o pack na raiz do cartão SD e se divertir. Todas as imagens e organizações do pack foram feitas do zero pelo Danilo Costenaro e Zalmiro Petri. E olha que legal, a gente tem aqui, ó, eu baixei aqui, você vai baixar, né? Mais abaixo aqui tem um link, tudo certinho, que é esse aqui. Quando você apertar esse link, ele vai te jogar pra onde? Ele vai te jogar pra essa tela aqui, ó. Olha que legal, ele vai te jogar pra aqui, você só vai clicar em Download e o pack ele vai baixar aqui no seu computador, tá? Então, bora lá, vamos dar uma conferida. E olha só, rapaziada, a gente baixou aqui, ó, o Mega Pack 4.1, eu extraí ele dentro dessa pasta aqui no computador. Entrando aqui, a gente tá todos os jogos, todos os arquivos que a gente precisa. A gente vai pegar, vai colocar ele na entrada USB, a gente coloca aqui, ó, vou baixar aqui, ó. No meu caso aqui, eu coloquei na unidade USB-H. Colocamos aqui, agora vamos testar diretamente no novo Mega Drive da Tectoy. Chegamos aqui no novo Mega Drive da Tectoy, de novo, agora com o cartãozinho atualizado. A gente liga, a gente vai ver o procedimento de carregamento. Enquanto ele carrega, eu vou deixar um card aqui pra vocês, pra vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal, né? Que foi o jogo Ladrões de Diamantes, que foi o último vídeo que eu gravei, né? E é claro, né, aqui a gente vê a parte visual, eu já mostrei em outros vídeos, né, sobre essa parte que mudou. Comparado ao original, o Neto, ele modificou tudo, né? Então aqui ficou um sistema bem legal, tá? Eu tô usando aqui um controle sem fio, né? Aqui tá Neto M2, né? Então a gente põe aqui, vai esperar carregar, ele já vai direto, tá? No meu outro cartão, ele já não ia direto, ele pegava, ele travava nessa parte aqui. Você tinha que colocar pra frente, achar a opção de jogos e ele já ia direto. Demora um pouquinho, tá? Mas é normal, né? Olha, já inicializou, carregou tudo de primeira, tá? Ou seja, o cartão, ele já, esse pack que você vai baixar, é um pack pronto. Já tá tudo pronto, já tá com a atualização do videogame, já tá com tudo separadinho, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Lembra que só tinha duas na minha. Agora os caras pegaram e adicionaram aqui. Vamos aqui em ROMs traduzidas. Apertou Start, carrega aqui rapidamente, tá? Então você tem aqui toda essa parte visual aqui pra você poder se deliciar, cara. Olha que legal. E esse trabalho aí que o Danilo e o Zalmiro, acho que é assim que se pronuncia. Pô, o nome difícil vocês têm, pai? E os caras, eles adicionaram as artes dos jogos, né? Lembrando que estamos aqui numa pasta de jogos em português. Esse projeto é um projeto de fã pra fã. Então aqui é tipo como se fosse o novo Mega Drive da Tectoy definitivo, né? Onde você baixa o pack com toda existência. Colecionador, o que falta nessa versão pra ser perfeito? Bom, falta muita coisa ainda, né? Por exemplo, os caras não colocaram todas as hacks de Mega Drive. Porque é um trampo feito por dois caras, né? Então você tem que pegar o jogo, você tem que criar a imagem, você tem que vincular a imagem do jogo pra ela aparecer aqui no programa bonitinho. Então leva um tempo, tá? Não é uma equipe. É dois entusiastas que estão fazendo isso, né? Os caras estão fazendo com muito amor, com muito carinho, né? E o projeto está saindo, tá? É claro que nunca vai ter. Sempre vai estar faltando um joguinho ou outro. Mas os caras, eles atualizam esses packs de vez em quando. Eu vou deixar mais um card aqui pra vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal do colecionador, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Na pasta hacks, né? O que a gente tem na pasta hacks? Eu vou fazer essa demonstração aqui. Carregou aqui certinho, tá? Por exemplo, Street of Rage, existem mais de 400 hacks de Street of Rage. É muita hack, né? Inclusive tem até um site específico que fala dessas hacks, que disponibiliza várias IPS, né? Os caras não colocaram todas as 400, né? Mas os caras fizeram um trampo bem legal. Pegaram as principais, as mais faladas, né? As que se destacaram mais, as que estão em evidência, né? E os caras pegaram e adicionaram aqui no tech, né? Olha que legal isso aqui, mano. Ficou muito louco, mano. Então, é um trabalho do Kratos aqui. Então, é um trabalho muito legal, muito bem feito, né? Acho que vale a pena você conferir, né? Baixar esse tech e adicionar no seu novo Mega Drive da Tectoy de 2017. Claro, se você é novo no canal do colecionador, já se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente, porque a gente, ó, terminou aqui, ó. Não deu 400, tem 42, né? Então, por aí você vê que tem as limitações, mas os caras fizeram questão de colocar as melhores e tal, né? Ah, colecionador, põe na pasta de hacks do Sonic. Mais uma vez, não tem RAR, não tem todas as hacks do Sonic. Existem mais de 2 mil hacks do Sonic pra Mega Drive, né? Isso inclui a dos eventos do SHC. Aqui o cara fizeram um compiladão, né? Dr. Robotnik captura as criaturas, esse jogo é muito bom. Mega Man X em Sonic 2. A gente tem aqui outros jogos, Pikachu, Sonic, né? Outras hacks do Sonic, ó, Silver in Sonic 1, né? Somário, hacks do Madness, Sonic Mania Edition. Então, eles pegaram os melhores hacks do Mega Drive e foram adicionando aqui, né? Nesse pack monstruoso aqui. E o da hora disso tudo é que você não tem mais preocupação de ficar procurando, caçando, baixando, né? Colecionador, fala um pouquinho do seu Ever Drive perfeito comparado a essa versão. O meu Ever Drive perfeito, ele é 16 GB, né? E aí eu compilo muito mais coisa. Agora, sobre esse pack aqui, ele não chega, acho que dá 3,5 GB, tá? Ele é descompactado. Então, pelo trânsito que os caras fizeram em colocar as capinhas, colocar os jogos, vincular a capa com o nome do jogo, ficou um trabalho simplesmente sensacional, tá? Vamos mostrar aqui só mais uma pasta ao Sonic Heriser. Muito bom esse jogo, recomendo pra quem não jogou. Um dos melhores jogos, né? Opa, é apertar. Aqui é o start, né? Que confirma. Geralmente eu aperto o A. Ajuda nós aí, Neto! Eu não sei se é só eu que tenho dificuldade de ver esses negocinhos aqui, porque tá bem clarinho, né? Bom, aí a gente vê aqui também mais alguns tributos aqui. Já que é um joguinho aqui em especial, 30 anos, né? Aqui Sonic Mania, outro Aladdin. Aqui já é uma pasta de jogos hacks, de batatinha frita 1, 2, 3, entre outros joguinhos aqui que a gente vai vendo, né? Então fica um negócio muito bem feito, um trabalho muito legal, né? Vale a pena você conferir, dar uma prestigiada. O link dos caras está na descrição, ó. Aqui, ó. Dragon Ball Z, Final Boat, né? Entre outros jogos aqui bem legais aqui, ó. Uma do FIFA 2004. É difícil achar essa ROM aí. Uma ROM meio dificinha, né? E tem vários outros jogos, né? Futebol Argentino 98, né? E a gente vai mostrando todos eles aqui, né? Tudo separadinho, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Pra você que só quer pegar, ligar o meguinho e jogar e não ficar preocupado, né? Baixa esse pack e vai estar tudo lá. Conecionador, tem jogos independentes? Jogos independentes não tem nenhum, tá? Então, se você quiser, você baixa o seu joguinho independente, coloca no cartão. Recomendo você usar um cartão de 16 GB. Mas um de 4 GB também resolve o problema, tá? E é claro, tá? Esse pack, os caras vão atualizando aí. Eu não sei se é uma vez por... A última ROM aqui, ó. É a do Rock'n'Roll Race, o colecionador. Eu vou deixar mais um card pra vocês ir acompanhando as últimas atividades aqui do canal, tá? Só pra confirmar, os caras atualizam esse pack, né? Então, com novas racks. Eu não sei se é de 6 em 6 meses ou se vai ser uma vez por ano. Essa daqui é a versão 4.1, tá? Então, fica aí. O novo Mega Drive da Tectoy atualizado definitivamente. Agora ele está simplesmente perfeito. Alô, Tectoy! Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que o mundo se torne um lugar melhor e novas atualizações venham para o novo Mega, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! E aí Música